Bruno Rodrigues falando sobre o que está faltando para fazer mais gols. O detalhe é que a gente acabou de voltar para a Série A, então não vai levar tempo. A gente está demonstrando jogo a jogo. A gente está evoluindo, isso que é o importante. Hoje a gente demonstrou. A gente jogou muito no primeiro tempo, no segundo tempo também. Dá parabéns mais uma vez à equipe. Então agora é descansar e pensar no Nautic. Bruno, 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 qual o tamanho dessa vitória para o Cruzeiro nesse começo de Série A? É tamanho gigantesco, né? Porque a gente voltou para a elite do campeonato, então a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz principalmente pelo desempenho da equipe, que foi fundamental. Então agora é descansar e pensar no Nautic já terça-feira. E como é que está a expectativa para esse jogo contra o Nautic? O que o Cruzeiro vai em busca nessa partida importante? Com certeza, a gente vai lutar até o final, agora descansar. Como eu já falei ali, a gente tem dois dias para descansar. A gente conta muito com o apoio da nação, então a gente vai lutar até o final. Se Deus quiser, segue com a classificação. Ô, Bruno.